Bom, e aí, tudo bem? De volta aqui, vamos fazer essa corrida e vamos passar agora, hein? Dessa vez vai! Vamos deixar eles ali na frente, arrancaram tudo para choque, perderam roda... Vamos ver... Isso pode ser mais rápido da reta, a gente vai compensar na curva. As curvas um pouquinho antes, a curva um pouquinho mais fechada, ó. Nossa, são bem rápidos mesmo. Ah, bateu no caminhão. A sorte agora contou com a gente, né? Ah, o terceiro, ó. Opa, eles bateram. Vamos ver se a gente consegue passar eles daqui. Direita, esquerda... Vamos lá, vamos lá. Expectativa, traçado perfeito. Estamos dando um pouco de sorte também, né? Não está havendo nenhum carro no sentido contrário. Vamos cortar aqui por cima, vamos arriscar. Vamos mudar o traçado. De repente, isso aí dá vantagem para a gente, né? Vamos agora... Uma linha reta, ó. Isso. Eita, ó. Ó, o cara também é sortudo mesmo, né? Vamos lá, segundo. Ó, falta só mais um. Tomar cuidado nessa beiradinha. Foi a última vez, foi a beiradinha que atrapalhou, né? Passar aqui. E agora? 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 Primeiro. Agora é manter. Vamos manter agora. Vamos dar aqui para fora, tirar dessa música maluca. Maluca? Vamos lá. Ele está vindo. Vamos fazer aqui. Agora o perigo vai ser essa descida, né? A descida. Ele está passando bem no meio ali. Isso. A linha reta ele é bom. Então vamos descer. Possa! Primeiro. Vamos. Vira aqui direita. Esquerda. Cortar aqui pelo meio. Para a gente não fazer a curva muito longa. Ó. Não tem ninguém atrás. É isso mesmo? Não tem ninguém atrás. Isso. Missão passada. É isso aí. A gente passou a missão. Poxa vida. Bom. Não dá para lamentar, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer mais uma vez. Acho que a ideia é persistir até conseguir passar, né? Para a gente conseguir passar essa missão, a gente vai tentando. Vamos chegar aqui. Vamos pegar a missão aqui com o El Burro. Acho que o único El Burro que tem aqui sou eu, né? Usando o táxi para poder correr. Opa. Espera aí. Ali na frente é a delegacia. Quer saber de uma coisa? Vamos trocar de carro. Vamos pegar o carro da polícia. Eu acho que o carro da polícia é mais rápido, né? É a dos caras agora, hein? Acho que eu vou acelerar junto, hein? Acelerar junto com eles. Vamos lá. Vamos ganhar isso aí, ó. Jogo sujo, hein? Tentar. Nossa. A coisa está ruim. Vixe. Nossa. Quanto mais eu falo, pior fica. Cortar aqui por cima. Ai, caramba. Olha. Nossa. Essa rodada eu acho que está sacramentada. Bom, então é isso. Estou ficando por aqui. Dê o seu ok se você gostou. Deslike se não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. GTA 3. É isso. Tá? É isso.